Um ciclista de 21 anos, gente, ficou aí gravemente ferido depois de ser atingido por uma caminhonete. O acidente foi ontem à noite numa estrada vicinal na zona sul de Aracatuba. Vitor Moretti está em frente ao hospital para onde o ciclista foi levado e está internado. Vitor, bom dia para você. Como é que está o estado de saúde dele nesse momento? É estável, viu, Casagrande? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Apesar disso, ele continua internado na UTI porque sofreu ferimentos no ombro, no quadril e também nas pernas. As equipes médicas fizeram uma avaliação e nesse momento ele não precisa passar por uma cirurgia. Como você disse, esse acidente aconteceu ontem à noite na vicinal João Caserta, que era em Aracatuba. O motorista de uma caminhonete de 18 anos tentou desviar de um cachorro que atravessou a pista, perdeu o controle da direção, atingiu o ciclista que pedalava com outros dois amigos e logo em seguida a caminhonete capotou. Tanto o motorista quanto o pai dele, de 55 anos, que estava no banco de passageiros, eles ficaram feridos, foram socorridos pelo resgate e encaminhados até o pronto-socorro da Santa Casa, aqui de Aracatuba, onde continuam internados. A gente tentou o contato com a assessoria de imprensa, mas até agora não sabemos o estado de saúde dos dois. Já o jovem, como eu disse, ele continua internado aqui na UTI sem previsão de alta. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar esse acidente e um laudo da perícia deverá sair em 30 dias. Mais um caso de violência no trânsito na região, Casagrande. Exatamente. Sempre quem sai perdendo, claro, é o ciclista, que acaba sendo, assim como os motociclistas, o para-choque na hora desse acidente, infelizmente. Obrigado, viu, Vitor Moretti.